Ou seja, tudo muda na nossa vida quando nós damos ouvidos à voz de Deus. Quando nós obedecemos a Deus, então tem de haver na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, uma mudança. Amém, igreja? A mudança não acontece porque você veio na igreja, a mudança não acontece só porque você é desinista, mas a mudança acontece porque você dá ouvidos à voz de Deus e pratica. Amém, igreja? Essa é a diferença na vida de quem serve a Deus. Diga glória a Deus. Gênesis capítulo 19, em nome de Jesus. Gênesis 19, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Gênesis 19, 15. A importância que é você dar ouvidos a Deus. Eu falava de manhã que a nossa vida, ela é tomada por decisões. A melhor decisão que a senhora tomou foi estar aqui hoje. Foi a melhor decisão. Foi a senhora vir buscar, não a igreja, não o pastor, mas vir buscar a Deus. E saia que se colocar em prática, o que a senhora aprender aqui, o que a senhora ouvir aqui, se colocar em prática, a senhora vai ler resultados. Na vida da senhora, na família, vai haver de fato, de verdade, vida. E a Bíblia fala, vida com abundância. Amém, Gênesis? Ao contrário da esposa de Ló, que não deu ouvidos. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas tomam decisões. Tomam decisões de buscar Deus. Tomam decisões de se batizar nas águas. De andar no caminho de Deus. Mas, em algum momento da vida dela, ela para e olha para trás. O erro do ser humano é ficar olhando para trás. O erro das pessoas é ficar olhando para o passado dela. Lá atrás, lá fora, o mundo não tem mais nada para te oferecer. Por isso, você deve continuar seguindo, olhando para o algo que é quem? Deus, o Senhor Jesus. Amém, Gênesis? Então, Deus te promete. Deus lhe viu a dominação. Deus lhe viu que o povo de Sodoma e Gomorra se corrompia na proscrição, na mentira, na falsidade, no pecado. O pecado naquela terra subiu até Deus e Deus se roubou contra aquele povo. Da mesma forma que está acontecendo nos dias de hoje. Deus olha para a terra e vê a terra corrompida. As pessoas já não têm compromisso com Deus. As pessoas já não acreditam, não confiam mais em Deus. Dizem ter em Deus, mas fazem a vontade do diabo. Dizem ter em Deus, mas fazem a terra corrompida. Dizem ter em Deus, mas fazem a terra corrompida. Dizem ter em Deus, mas fazem a terra corrompida.